E com vocês, o rei, Regimão do Rossi! Aplausos pra banda! Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou Sem você do meu lado Sem Que o erro foi meu Não precisa dizer Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Vem, minha mão Todo mundo cantando Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Não, eu não posso negar Que também te amei Eu sei disso, eu tenho certeza Dos meus sonhos de amor Dos meus sonhos de amor Você foi o meu rei Acreditava Em cada palavra Em cada palavra Que você dizia Mas Se você me jurar Que tudo vai mudar Vou mudar Vou mudar, vou virar gay Que não há mais ninguém Que não há mais ninguém Querendo o meu lugar Posso até perdoar Perdoa Eu posso até voltar E quem sabe esquecer Esquece tudo Sabe por quê? Quando a gente tem um grande amor Depois que perde, fica só lamentando Aí é cruel, acabou Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor Aí não sabe dar valor Depois que perde, fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Quando alguém que a gente ama Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Não vai Não vai Não vai Eu te amo E deixa quem fica chorando Volta, Joelma Volta, Joelma Volta, Joelma E deixa quem fica chorando Ela voltou Viva Reginaldo Rossi!